Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Padre Fábio de Melo é detonado por Pastor Valdemiro Santiago. Nunca viu o Senhor curar o Padre Fábio de Melo e acabou se envolvendo em uma polêmica com um representante de outra religião. Em seu programa de televisão no final de semana, o apóstolo Valdemiro Santiago fez falas consideradas ofensivas ao líder católico. O representante da Igreja Mundial comentou críticas que teria recebido de Padre Fábio de Melo. Ele então disse que Fábio era uma boa pessoa, mas que nunca o viu curando ninguém. Pastor Valdemiro ataca Padre Fábio de Melo e pede a ele cura religioso e então atacou o Padre Fábio e disse que não deve nada ao rival católico. No ar, o Pastor Valdemiro Santiago abriu a Bíblia e questionou onde Padre Fábio de Melo teria autoridade para falar sobre a forma como ele estava a liderar a sua igreja. Melo, segundo Valdemiro, teria criticado o fato dele impor as mãos para curar os fiéis e, ao mesmo tempo, durante os cultos pedir ofertas para ajudar a Igreja Mundial. Pastor Valdemiro ainda criticou a Igreja Católica e garantiu que a Igreja de Padre Fábio de Melo não precisaria de ofertas, pois o governo ajudaria dando supostos canais à Igreja. Além disso, segundo Valdemiro, o governo também ajudaria com isenção de pagamentos de conta de luz, IPTU e etc. A Constituição Brasileira não estabelece qualquer benefício a uma religião em especial. Qualquer tipo de isenção, vale ressaltar, é válido para qualquer templo. As agressões ficaram ainda mais fortes em seguida. O Senhor me perdoe, eu nunca vi um paralítico andar na sua igreja, nunca vi um demônio expulso na sua missa, disse o pastor Valdemiro Santigo. O Senhor falou de envelopinho, imagina se eu vendesse os santinhos que vocês vendem no mundo todo, continuou Valdemiro, que na sequência, garantiu que Padre Fábio de Melo está sem tempo para ler a Bíblia, pois estaria cantando demais. Padre Fábio de Melo ainda não comentou essas críticas de Valdemiro Santiago. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.